Leilão Nelore Positivo traz prateleira democrática para a pecuária de corte em leilão que será realizada em Maceió. Trazendo os mais diversos produtos da raça, o leilão Nelore Positivo mantém a tradição e vai ofertar uma das prateleiras mais democráticas de Alagoas. Esse ano, entre as novidades, está a oferta de alto padrão de touros e fêmeas criados a pasto. Nelore Positivo é um leilão que tem 19 anos agora, 19ª edição, sempre na primeira terça-feira da Expo Agro, que mantém uma tradição muito interessante e, além disso tudo, tem uma outra tradição que é a prateleira, a gente chama de dizer, mais democrática da pecuária alagoana, porque você sempre teve questão de uma boa bezerrada, de ter gado P.O., tanto seja vacas quanto touros, num formato que permite, digamos assim, democratizar de fato a raça. É uma maneira da gente reunir todos os segmentos da pecuária, né? Desde o invernista, que nós vendemos bezerro, para recriar, engordar e abater. Bizerras, que geralmente, como são bezerras escolhidas, as pessoas recriam e viram matrizes do gado de cara limpa. Nuvilhas prontas para serem touradas, seja na parte de ATF, seja com touros. Os animais do remate serão apresentados em dia de campo na fazenda Boa Sica, na cidade de Pilar. É uma maneira que nós temos a oportunidade, no ano, de conversar, mostrar nossos resultados, mostrar nossos animais. E de confraternização também. Era presencial, nós levávamos os animais. Aí foi ficando cada vez mais difícil levar todos os animais, né? Que essa questão de transporte leva, depois entrega. Então, quando você faz uma mostra na fazenda, mostra os animais. Os clientes também, como a fazenda é perto de Maceió, tem condições de vir, dá uma olhada. E no dia 24, você junta os amigos, lá na Casa do Criador, que é um ambiente agradabilíssimo. Nós passamos a semana lá conversando e na terça-feira a gente se encontra para o Nelore Positivo.